A polícia apreendeu ontem no Armando Mendes, zona leste de Manaus, um homem de 57 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é acusado de engravidar a enteada de 10 anos. Um exame de paternidade será feito quando a criança nascer. Um outro caso também chama a atenção da polícia. A Eduarda Emanuela Andrade Mota, de 6 anos, morreu ontem no pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Ela estava internada desde a última segunda-feira. A família registrou ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia porque suspeita que a menina tenha sido estuprada e isso teria causado a morte dela. O corpo de Eduarda foi encaminhado para o IML, onde passou por necropsia. O laudo deve ser concluído em 10 dias. A Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente investiga o caso. O servidor público acusado de agredir dois cães da raça Pitbull foi condenado a pagar uma pena alternativa. Fred Rocha tem os detalhes. Olá, Amaral. Olha, o caso ocorreu no último dia 14 de setembro. Segundo informações, os dois Pitbulls fugiram de uma residência e entraram na casa do agressor. Lá, eles foram feridos com golpes de facão. Os cachorros ficaram cegos e com cicatrizes. Ontem, o servidor público Renan Agra, de 53 anos, acusado de maltratar os animais, foi sentenciado a pagar uma pena alternativa. Ele vai prestar serviços ao canil da Polícia Militar do Amazonas. A pena deverá ser cumprida nos próximos 12 meses, com 8 horas semanais. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 12 de dezembro. Até o momento, 149.280 crianças menores de 5 anos foram imunizadas. Cerca de 2% da meta a menos que foi estipulado pelo Ministério da Saúde. Já a vacinação contra o sarampo segue suspensa, depois que algumas crianças aparentaram reações adversas. Centro lotado e muita gente comprando os presentes de Natal. Isso porque a Black Friday foi estendida. Mas, olha, nem todo mundo ficou satisfeito com as promoções. Os modelos de fim de ano estão nas vitrines. As mulheres já se preocupam com a roupa que vão usar nas festas. Você pretende usar o quê? Um vestido? Uma brusa? Estou indecisa. Estou indecisa. Entre vestido e bermuda. Quem se antecipa vai em busca de novidades. Esta cliente já escolheu a sandália que vai usar no Natal. Sempre é bom antecipar nossas compras para o final do ano, né? Porque deixar tudo em cima fica muito mais difícil, né? Difícil. Muitas das vezes não tem o número que a gente quer, né? A gente acaba sofrendo. E este ano a expectativa do comércio é de um aumento nas vendas de 8% em relação ao ano passado. Um dos fatores que vai ajudar nesse crescimento é a Black Friday. E muitas lojas do centro de Manaus aderiram à promoção. A Black Friday está acontecendo cada ano, é o segundo ano nosso, né? Muita promoção, alguns produtos que realmente botam preço lá embaixo. O pessoal realmente fica muito interessado. E os anúncios atraíram os clientes. Nesta loja, o multiprocessador baixou de R$ 190 para R$ 89, mais de 50% de desconto. Estava barato realmente, a loja fez a promoção realmente, né? Do que existia. Apesar de que muitas lojas e shoppings não estavam fazendo não. O senhor aproveitou? Mas aqui eu aproveitei. Mas nos shoppings, os consumidores reclamaram dos preços. A Black Friday começou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a realidade ainda é bem diferente. As fábricas têm que entrar também dando desconto para que a loja dê mais desconto ainda. E o governo estadual ou federal, no caso, também tem que fazer. Por quê? Porque o ICMS que é cobrado naquele produto, que hoje você vai dar um desconto, você está pagando o imposto integral daquele produto. Então a gente não consegue fazer um desconto tão grande como é feito nos Estados Unidos. A Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus estuda uma forma de, no próximo ano, orientar os comerciantes para que a campanha do Black Friday realmente funcione na capital. Bom, bons regionais ganham cada vez mais espaço no mercado e nesta época de festas tem até panetone de cupuaçu e castanha. É de dar água na boca. Além do delicioso chocolate, nesta fábrica os produtos regionais fazem a receita. Mas tudo tem um processo. Vai primeiro para o tanque, tanque derretedor. Lá é colocado o chocolate ao leite e chocolate meio amargo, que vem ser a mistura. Depois disso, nesta máquina cai a dosagem certa para encher as forminhas. É colocado o recheio e aí elas vão para o túnel de resfriamento e já sai prontinho. Agora começa o trabalho manual. Desenformar e colocar no tabuleiro. E depois é a embalagem. Esta máquina é responsável por isso. Trabalhar com esse cheirinho no meio de tanto chocolate, não dá vontade de comer? Algumas vezes sim, né? Pode? Não. Nós temos todos um devido cuidado para não contaminar o produto. Mas não para por aí. Ainda tem o setor de criação. Aqui os produtos são colocados nas embalagens artesanais. Elas são produzidas por famílias ribeirinhas indígenas, distribuídas em 20 municípios amazônicos. E depois de tudo isso, o produto chega na loja assim, com tanto requinte e delicadeza. E é claro, agradando os olhos e o gosto do cliente. Minha filha comeu e adorou e me recomendou. Muito bom. É muito bom. Super diferente. É bem docinho, muito gostoso. Começamos a produzir os bombons, que tem coberturas de chocolate, recheados, trufados. E o grande diferencial foi a utilização das frutas amazônicas. Além dos bombons, outra opção para o Natal são os panetones regionais. O cuputone é recheado com cupuaçu e tem também o panetone de castanha. Os dois custam R$ 41,90. Sabor bem regional, com aquela cara do panetone de sempre. Veja depois do intervalo, os desafios de executar projetos sustentáveis e práticos. Aqui na capital, duas iniciativas para o transporte coletivo ainda geram polêmica. E no esporte tem luta lá na quadra da Aparecida com a quarta edição do Rei da Selva Combate. E no esporte tem luta lá na quadra da Aparecida.